Eu defendo tudo isso. E aí fica muito claro que quem vai operar esse projeto nacional é a política. Uma nova e ampla aliança, generosa aliança que permita ao Brasil se reconciliar consigo mesmo. Nós não podemos ir para 2022, eu sou um possível candidato, mas eu falo para todos os simpatizantes de todas as candidaturas. Nós não podemos ir para 2018, 2022, com a agenda que reproduza a lógica de ódio, de segregação, de moralismo de goela, de manipulação da religiosidade popular, num enfrentamento vazio de discussão do futuro. Porque ao contrário do que os dois estão dizendo, a tarefa não é derrotar o Bolsonaro, que é uma tarefa muito grave. As tarefas são duas. Derrotar o Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas derrotar o desastre que ele está produzindo na saúde, na economia, na relação internacional que o Brasil está desmoralizado. Mas a segunda grande tarefa, mais difícil e que pede muita reconciliação de todos nós, é o botar uma coisa nova no lugar, nesse ambiente de terra arrasada que nós estamos. E aí imagine vocês uma campanha em 2022, o Bolsonaro querendo se recuperar da impopularidade, a lembrar a esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé de Seu, a esculhambação do Zé de Quem. Eu não digo nem que seja verdade ou que seja mentira, eu estou dizendo que eu estou vendo, pela minha espécie... É fazer de novo a campanha antipetista em cima dos exemplos, porque infelizmente, o Geddel Vieira Lima botou mesmo 51 milhões de reais no bocado de mala. E as imagens vão vir tudo para a televisão. Infelizmente o Palocci devolveu 100 milhões de reais e fez uma delação premiada, essas imagens vêm tudo para a televisão. E do outro lado acaba dizendo que os filhos do Bolsonaro são ladrões e tal. É isto? À luz do que nós conversamos hoje aqui, de um sistema econômico destruído, de um colapso em frangalhos, então a política tem que ter essa capacidade e é um fim de ciclo. A gente devia pedir generosidade a quem já teve oportunidade, como o Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse e que não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia. E que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e isso o Brasil não aguenta mais. Legenda Adriana Zanotto